Galera, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês os melhores lugares pra você pegar uma sniper igual essa daqui que eu tô com o Franklin, tá? E o melhor de tudo, de graça, muito fácil e você pode pegar quantas vezes você quiser. Fica comigo nesse vídeo que eu te explico. Olá amigos do YouTube, sejam muito bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo. E antes de mais nada, se essa for a sua primeira vez aqui nesse canal, não deixa de se inscrever, porque isso fortalece muito o trabalho que eu faço aqui. E afinal de contas não custa nada pra você, mas pra mim tem um valor imenso, então dá essa força pro canal. Eu tô contando com você. Bom, então vamos lá, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como você pode pegar uma sniper igual essa daqui, ó. Ela tem um zoom bem legal, tá? Ideal pra você enfrentar helicóptero, alguns adversários à distância também. E dá pra você pegar ela de graça, ela não tá disponível lá na loja de armas logo de cara pra você comprar, mas você pode pegar ela de graça no mapa. Eu vou te mostrar o primeiro lugar aqui, eu já deixei ele marcado aqui, só que eu vou marcar aqui no mapa, tá? E assim, eu costumo falar pra vocês, você pode ir de táxi ou de carro. Nesse caso, eu te aconselho a ir de carro, porque o táxi, mesmo se você colocar nesse ponto aqui que eu coloquei, tá? Esse caminho aqui no GPS, o táxi normalmente ele te deixa lá embaixo no morro. E aí você vai ter que acabar pegando um carro próximo mesmo pra você subir aqui, tá? E aí acaba não compensando. Outro detalhe, não são só esses lugares aqui que dá pra você pegar esse sniper. Dá pra você pegar em mais outros lugares também. Porém, esses são os melhores, tá? Tem lugares que são muito inacessíveis, assim, não é que é inacessível, né? Mas você vai demorar muito mais tempo, você tem que subir numa torre, tem o mesmo que é dentro do aeroporto, né? E aí só quando você entra lá, já ativa três estrelas logo de cara. E aí acaba ficando um pouquinho chato ali pra você pegar mesmo, dificulta um pouquinho. Esse jeito aqui é muito mais fácil, tá? Eu vou até parar o carro próximo aqui, ó. Vocês vão ver que é bem fácil pra gente poder pegar. Deixa eu tirar aqui pra correr um pouquinho mais rápido. E aí assim, você pode pegar aqui quantas vezes você quiser. É legal você pegar quantas vezes você quiser por causa da munição. Igual ali, ó. Eu tô com 188. O rifle tá aqui, tá vendo, ó? Eu vou pegar aqui, ó. Você ganha 10, tá vendo, ó? 198. E não dá pra você comprar munição lá na loja das armas, tá? Mesmo depois que você desbloqueia ela aqui, ó. Você já tem a arma. Você não consegue comprar lá, tá? Só mais pra frente que ele vai liberar pra você. E pra você pegar de novo aqui, você tem duas escolhas. Ou você pode ficar aqui esperando que a arma vá aparecer. A arma aparece aqui mesmo na sua frente. Só que demora um tempinho. Ou você pode fazer um salvamento rápido aqui, ó. No celular. E aí, você carrega o jogo. Isso vai depender da velocidade que o seu jogo demora pra poder carregar algum save, tá? O meu carrega até rápido. Então eu acabo preferindo. Mas se o seu demorar um pouquinho mais, aí você pode fazer dessa forma, tá? E o outro lugar que eu vou mostrar pra vocês, ele fica bem aqui. Deixa eu marcar ele aqui no mapa também. Ele fica bem aqui. E esse aqui, eu já falo o contrário pra vocês, tá? Eu acho melhor você vir de táxi. Porque de carro, você vai perder muito tempo. Vai demorar tempo demais. Você vai ter que subir uma montanha. Porque fica um pouquinho no alto e tudo mais. E o táxi, ele já te deixa lá na cara do gol, vamos dizer assim, né? E se você não sabe como pedir um táxi a qualquer momento aqui no jogo, basta você dar um toque pra cima aqui no celular. Vem em contatos. E aí você vem aqui, ó. Downtown Cab. E aí, você liga. Ó, o Franklin vai falar com alguém. Ótimo. Pode mandar um táxi pra cá. O cara fala, tô mandando um agora. Você espera aqui. E aí o táxi vai aparecer. Mesmo se você estiver olhando pro outro lado, o táxi parar pro lado daqui, ele vai aparecer o símbolo do táxi de branco ali no mapa, tá? Vamos esperar um pouquinho só pra mostrar pra vocês mesmo, tá? Caso você não saiba como funciona esse esquema, ó. Táxi já chegou. E ele fica marcado ali no mapa, tá vendo? Ó, marcado de branco ali. E aí, você entra aqui. Você tem que deixar o lugar que você quer ir marcado no mapa, tá? Igual eu fiz lá no GPS. E aí você pode apertar aqui, ó. Selecionar o destino, você vai apertar o A. E aperta o A de novo, que ele vai pular o trajeto. Já vai cortar toda a viagem. Tem um custo extra, mas é bem irrelevante, tá? Ó, 52 dólares. Praticamente nada, tá? E aí, ó. Ele deixa a gente aqui, igual eu falei, na cara do Gol. E tá aqui, ó. O sniper tá bem aqui. Esse é até mais fácil que o outro, tá? Ó, eu cheguei próximo aqui e peguei, ó. 208 de munição. Tava com 198. Você pega 10 de munição a cada vez que você pega um. E aqui, da mesma forma. Ou você pode ficar aqui esperando o rifle sniper aparecer aqui de novo. Ou se você quiser, você faz o salvamento rápido e pega ele aqui. Esses são os dois melhores lugares pra você pegar esse sniper aqui no jogo, tá? Tem outros lugares, só que os outros lugares, igual eu falei pra vocês, não compensa muito. Você vai perder muito mais tempo. Você vai ter que escalar, às vezes, torre, alguma coisa do tipo. Esses lugares aqui, se você quiser pegar essa arma e pegar uma... Fazer um farmar aí um pouco pra ficar com uma quantidade legal de munição dela. Esse aqui é o melhor lugar pra você fazer isso. Beleza? Bom, mas é isso. Essa é a dica de hoje, tá? Eu espero que essa dica tenha te ajudado, tenha sido útil pra você. Se ajudou, não esqueça de se inscrever no canal. Como eu disse antes, pra mim tem um valor imenso e não vai custar nada pra você. E também, ativar o sino do canal. Assim, toda vez que publicar mais vídeos, mais dicas, como essa daqui, você vai ser notificado em primeira mão. E no site do canal ainda não, eu vou deixar nesse card aqui em cima uma playlist com mais vídeos de GTA V. Clique aí e confere. Quem sabe você se interessa por mais algum vídeo e continue aqui no canal. Eu vou deixar também as minhas redes sociais aqui na tela e na descrição do vídeo. Quem quiser interagir comigo, é só me seguir lá. E se você assistiu esse vídeo até aqui, eu agradeço muito pela sua companhia. Um forte abraço, até o próximo vídeo e... Falou!